Eu sei que existe um Deus pelo céu e as estrelas E Ele é o meu Salvador que me deu a paz e o amor Eu sei que Ele é bom pelo ar que eu respiro E Ele nunca me deixará, pois Ele está comigo pra me ajudar E eu não vou ficar aqui, eu sei Jesus, breve, breve irá voltar Para o céu me levará E se você também quer ir, vem sim Jesus, hoje quer salvar você e dar-te amor Mas eu não vou ficar aqui, eu sei Jesus, breve, breve irá voltar Para o céu me levará E se você também quer ir, vem sim Jesus, hoje quer salvar você e dar-te amor Jesus, muito breve vem E com Ele eu subirei Irei para Jerusalém Morar com Jesus, meu eterno bem Mas eu não vou ficar aqui, eu sei Jesus, breve, breve irá voltar Para o céu me levará E se você também quer ir, vem sim Jesus, hoje quer salvar você e dar-te amor Mas eu não vou ficar aqui, eu sei Mas eu não vou ficar aqui, eu sei Jesus, breve, breve irá voltar Para o céu me levará E se você também quer ir, vem sim Jesus, hoje quer salvar você e dar-te amor Jesus, Daddy amor Jesus 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 Jesus